Em 2023, Martin Scorsese disse que precisamos salvar o cinema do vício das franquias. Me permitindo acrescentar e alterar só um pouquinho o que o mestre da sétima arte falou, eu acho que precisamos encontrar o equilíbrio. Afinal de contas, cinema é pra todos. E é com esse pensamento que chegamos no meio do ano de 2024. Esse ano já vimos musical virar filme, como por exemplo em Meninas Malvadas. Comemoramos o centenário da Disney em Wish. Vivemos a história de Elvis através dos olhos de Priscila e nos emocionamos com clássicos e impecáveis filmes do Oscar. Enaltecemos conteúdos nacionais, sensacionais como Nosso Lar, Evidências do Amor, Aumenta que é Rock and Roll e muito mais. Das franquias populares aos filmes que deixam questionamentos complexos na nossa mente e que às vezes até levamos pra terapia, cinema é arte. É pra todos e por isso precisa ser visto por todos. Pensando nisso, a UCI iniciou a Mega Prom. Até o dia 19 de junho, o cinema vai custar R$ 12,00 pra todos. Os ingressos de IMAX e X Plus estão saindo a R$ 15,00 e tem combo de pipoca na promoção também. R$ 30,00 com uma pipoca média e dois refrigerantes. Ou seja, dá pra ir no cinema acompanhado, assistir as estreias e se divertir. Não basta ser eclético, tem que ser pra todos. Bem-vindo ao Podestreias. Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Mais um Podestreias no ar e eu quero agradecer ao seu play. Você que tá assistindo no YouTube, no Spotify, dá um alô pra gente no Instagram, no TikTok, no Twitter. Onde você quiser, marca a gente. Marca aí o UCI Cinemas que a gente quer ver você assistindo, ouvindo, curtindo o nosso Podestreias. Aê! É, Pondamentos. E essa semana temos muitas estreias boas de cinema. E eu já queria dizer que o Podestreias, pra mim, é a sua agenda cultural da semana, tá? Eu também acho. É aquele filtro interativo pra você ir pro cinema. A gente veio te dar boas dicas, boas promos, boas informações sobre as estreias pra você escolher bem. E spoiler. Hoje a gente vai dar spoiler, hein, Cris? Pra você fazer sua curadoria no final de semana. Gente, eu tô me sentindo muito o Miguel Falabella nos anos 90. Daqui a pouco a gente se encerra um vídeo assim. Essa semana a gente tem uma estreia que eu vou dizer pra vocês assim. As pessoas me veem assistindo romance, Pondamentos. Ah, é? Apaixonada por ficção científica, por romance, defendendo os clichês românticos na tela do cinema. Mas elas não conhecem o meu lado filmeco de ação com o meu pai. Isso! Qualquer filme que tem que salvar a filha do presidente. Nossa, eu amo! Qualquer filme que tem serpentes no avião. Gente, perseguição policial em Los Angeles. Eu conheço todas as ruas de Los Angeles. Como se eu tivesse morado lá a minha vida inteira. Sensacional. E ouvindo todos os meus clamores e do meu pai também, óbvio, porque ele é meu companheiro de sequestro da filha do presidente. A gente vai ter esse ano o retorno de Bad Boys 4. Olha! É o quarto filme da franquia. Eu amo franquia de ação que as pessoas ficam, ah, esse é o último. Inclusive o 3 se chamava Bad Boys Pra Sempre, né? Pra sempre, é. E aí eles falaram, ah, pra sempre nada. Deixa eu voltar, que tá tudo bem. Vamos colocar Bad Boys 4 e falar até o fim pra cair no mesmo clickbait. Aí daqui a pouco tem o 5 e não tem problema. Como é que você imagina que vai ser o nome do 5? A gente já joga pra frente. A gente já foi no Pra Sempre e o Até o Fim. Até o Fim. É, mais um pouco. Mais um pouco. Bad Boys mais um pouco. Eu acho que vai ser Bad Boys 5. O fim é o começo. E aí não acaba mais. Vai ser muito bom, meu Deus. Ó, esse filme marca o retorno do Will Smith. Pra quem acompanha a Oscar e sabe tudo o que acontece nas premiações, sabe que desde 2022 o Will Smith tem se afastado dos projetos por conta da grande polêmica com o comediante Chris Rock. Um verdadeiro tapa na cara. Exatamente. E agora, inclusive, Bad Boys 4 traz o retorno do Will Smith com piada sobre o tapa na cara. Tem essa piada dentro do filme. E isso foi, assim, uma forma cômica, né? O Will Smith, que também é um grande comediante, traz de forma cômica esse retorno dele fazendo a retropiada, que é uma coisa que o comediante gosta muito de fazer mesmo, né? Achei corajoso. Corajoso, né? E tem uma cena que eu queria muito que a galera visse, porque, assim, esse filme de Bad Boys, ele tá explorando o POV, super conhecido no TikTok. Boa. A gente sabe que o movimento do POV, que, pra quem não sabe, significa point of view, ou seja, seu ponto de vista, é como você vê a situação. É uma forma diferente de você criar conteúdo. Ao invés de você chegar na Torre Eiffel e mostrar a Torre Eiffel, que é o que a maioria das pessoas faz, você chega na Torre Eiffel se filmando, chorando, emocionado, porque você está de frente pra Torre Eiffel. Aí bota uma musiquinha emocionante. E bota lá, POV, eu vendo a Torre Eiffel pela primeira vez. Nossa. Bom, nesse filme Bad Boys 4, temos o POV do personagem, do Will Smith, e para fazer esse POV, ele gravou com uma câmera colada no corpo dele. E tem um videozinho de bastidor que eu acho legal compartilhar com a galera. É muito bom, né? E, cara, deve dar uma trabalheira, né? Porque cena de ação, tu tem que ter uma super atenção, tu tá andando ali e ele tá atirando ainda, então é uma cena que ele não tá só andando, ele tá interagindo com a cena, né? Jogando energia ali. E aí com a câmera ainda no corpo, agregado. Nossa, é muito complexo, gente. Eu acho que ele já ensaiava um pouquinho com o Gemini, esse tipo de perspectiva. É, ele gosta. Não, o Will Smith tem uma produtora, né? A produtora, inclusive, fica na casa dele e ele... Correndo atrás dele 24 horas de projeito. Exato. Ele tem vários projetos pessoais, assim, de filmografia. Ele tem muita coisa que ele faz, né? Por conta própria. Então é muito legal você ver que essas coisas estão indo pro cinema e que principalmente os diretores, os produtores estão permitindo que os atores também agreguem a essas cenas que são super intensas de se fazer, né? Super marcantes. Bom, o primeiro Bad Boys, pra quem não lembra, foi o lançamento do Michael Bay, que é conhecido aí por Grandes Explosões. Foi o lançamento do Michael Bay? Foi, foi. Lançou o Michael Bay e desde então, desde 1995, o Bad Boys faz parte da história do cinema. É, não faz muito tempo. Bom, em Bad Boys, até o fim, o quarto filme da franquia, a gente vai ver os detetives mais famosos de Miami, Mike e Marcos, é muito bom, né? Mike e Marcos, enfrentando uma reviravolta super dramática. Agora, eles são Os Procurados. É, meus anjos, a caça virou o caçador com direito a prêmio pelas suas cabeças. Com uma mistura característica de ação eletrizante e comédia escrachada, os dois vão lutar lado a lado contra tudo e contra todos até o fim, pra proteger a reputação do Capitão Howard e limpar os seus nomes. Então, se preparem, porque Bad Boys, até o fim, está até o fim na tela do cinema, entregando cada vez mais explosão, cada vez mais correria, cada vez mais perseguição, cada vez mais ação na tela do cinema. Sensacional. Eu amo Bad Boys, gente, por favor, continuem fazendo. Não se incomodem, não parem. Mas tem filme brasileiro também no cinema, né? Quando a Mendes... Tem um filme sensacional. É, é gato. Um filme que é pra tocar o coração do amante literário. Ai, sim! Eu amo esse livro. Esse filme foi feito para todos os estudantes de literatura, que falam assim, a minha matéria preferida é literatura em português. É pra mim, é pra mim. O filme Grande Sertão, Cris e Quê. Gente, pelo amor de Deus, é uma adaptação de Grande Sertão Veredas, que é de Guimarães Rosa, este autor brasileiro icônico, modernista, todo diferentão para a sua época, entregando crítica social, em plena década de 1950. Eu amo, gente. Eu amo disruptivos. O que a gente vê nesse filme é a comunidade Grande Sertão, que é controlada por facções criminosas, onde a luta entre policiais e bandidos assume áreas de guerra, Cris e Quê. Olha! E aí a gente tem o personagem do Caio Blá, que é o Riobaldo. Famosíssimo! Que é professor, mas ele entra em uma guerra, numa dessas diversas guerras. Pra seguir a sua amada Diaborim. Ah, Diaborim linda! Que é a personagem da Luísa Raiz. A Diaborim é meio misteriosa. Ela é. A gente não sabe quem ela é, o que ela é e quais são suas paixões verdadeiras. Eita! E aí a gente fica meio que imerso nessa história de guerra, tramas políticas, perseguição e bagunça generalizada, que é encantador. É, cara. Tem muita questão ética nessa história, né? É. Fala muito da realidade brasileira, questiona muitos conceitos sociais que a gente vive aqui. E é muito doido, porque o livro foi lançado em 1950. Hoje, a história do filme é transportada pras favelas, né? A gente tem uma outra ambientação, diferente da história original, mas ainda assim igual, infelizmente. E a gente pode perceber que mesmo tendo passado aí mais de 70 anos, 70 anos, né? Quase, dessa história, quase nada mudou. A gente continua enfrentando as mesmas questões políticas, sociais, econômicas, educacionais, éticas. Então, assim, é um bom filme pra gente ver e relembrar os tempos de escola. O que eu fiquei encantado no trailer desse filme é que tem uma cara de Mad Max. É, cara, mas o Brasil tem cara de Mad Max. Mas é uma mistura de Mad Max com aquela gangue de Nova York, sabe? Sim, sim. É bem legal. Eu fiquei interessado por isso. E o Caio Blatt tá, assim, no trailer... Mas ele é ótimo, né? É impecável, cara. Com dramas e intensidades. Ele entrega demais. Mas, inclusive, uma curiosidade, eu que sou muito fã de literatura brasileira, na verdade, a famosa literatura lusófona, porque são livros e lançamentos e escritos em português. Então, tem de português de Portugal, tem de Cabo Verde, tem do Brasil, tem de vários lugares que falam o nosso amado português. Tem muita gente que vê diferença hoje em dia nas redes sociais, mas tudo vem do mesmo buraco, gente. É português. Para de inventar moda. E aí, existe uma trilogia intitulada como as três maiores... Epopeias da língua portuguesa. Exatamente. Temos os Lusíadas de Camões, que é impecável e é emocionante. Temos os Sertões de Euclides da Cunha, famosíssimo também. Professoras de literatura vão falar, graças a Deus, estão falando de... Pelo amor de Deus. Eu não acredito que estão falando desses livros. Obrigada. E o grande Sertão Vereda, de Guimarães de Roda. Então, assim, gente, é epopeia literária, lusófona. E eu acho que a gente tem que enaltecer muito. Ainda torço por uma adaptação de O Curtiço, por mais adaptações de Capitu e Bentinho, de Dom Casmurro, de Amoreninha, que eu amo tanto. O Alienista. O Alienista. Aqui na nossa cidade, tá? Podia estar gravando aqui em casa. Quem não sabe, moramos na cidade do Alienista. Exato. Itaguaí. Eu amo que todo mundo é doido como o Machado de Assis fala. Enfim, enalteçam a literatura brasileira e façam mais adaptações da literatura brasileira que a gente tem muita coisa boa sendo escrita e que já foi escrita aqui no nosso querido país. Sensacional. Mas não é só de literatura que o cinéfilo vive, Cristina? Não é, claro que não. Precisamos da risada. Óbvio. Precisamos da risada de um hippie maluco. Precisamos da risada de um hippie maluco caracterizado pelo Chris Pine. Cara, e o Chris Pine, esse é o primeiro filme que ele dirige, né? É o debut dele como diretor. E ele foi criticadíssimo. O filme lançou e uma galera ficou tipo, ah, o Chris Pine não sabe dirigir, tá fazendo não sei o quê. Aí ele falou, fui reassistir meu próprio filme, depois duas críticas. E pensei, tanto faz. Eu tava brincando. Tipo assim, você é um ator. Aí você decide se lançar como diretor. Sim. Aí você vai aplicar ali, provavelmente no seu primeiro trabalho, coisas que você identifica que gostaria de ter na direção de um trabalho seu. Já que a carreira dele é longínqua aí como ator, né? E aí ele aplicou coisas. E aí as pessoas, ah, porque disseram que eu cometi erros técnicos, disseram que eu fiz isso. Mas eu fiz, gente. O importante é você fazer. É fazer. A partir do momento que você começa, você vai se aprimorando e vai entregando outras coisas. Tem que ter coragem, sim. Faça como o Chris Pine. Lança o seu próprio filme. O nome do filme é O Cara da Piscina. É isso. E é uma grande piada. É. É uma grande esquete esse filme. A história é a seguinte. O Cara da Piscina narra a história de Darren Perryman. Gente, só o nome já é uma piada. Um nativo de Los Angeles, cuja vida gira em torno da piscina do apartamento, Tarish Antiqui, onde trabalha enquanto luta para melhorar a sua cidade natal. Quando uma misteriosa fêmea fatale o encarrega de desvendar um esquema duvidoso, Darren une forças com seus amigos para enfrentar um político corrupto e um ganancioso empreendedor imobiliário. Ao mergulhar na investigação, ele descobre não apenas segredos sombrios sobre Los Angeles, mas também sobre si mesmo. Eita! O Cara da Piscina apresenta um conto envolvente sobre um sonhador determinado a salvar a sua cidade da corrupção e da ganância desenfreada. Aí eu te pergunto, mano, mente, não é uma boa história de início para uma pessoa que está começando a dirigir? Exato. O Chris Pine mandou bem, gente. Ah, ele foi corajoso. Você já dirigiu o filme? É. Não, não quero ser passiva agressiva aqui. Você já colocou um filme no cinema? Exatamente. Ah, é. Porque o Panda Mendes e o Chris Pine já. Eu já coloquei. Mas eu acho muito legal esses atores que vão desbravando novas carreiras, encontrando novas posições no mercado cinematográfico. Nem só de categoria melhor ator vive um ator. É, e fora que o elenco é sensacional, né? Exato. Ali, a pessoa que fica do lado dele, como é o ajudante, é o Danny DeVito. Ah, gente, jura? Você que faz esse seu primeiro filme com o Danny DeVito é a melhor coisa. Eu só lembro de Danny DeVito em Friends, fazendo o striptease. Maravilhoso. Mas sabe o que eu fico pensando, assim? Recentemente a gente entrevistou o Machafer, que é o ator, diretor, produtor do filme do Jorge da Capadócia, brasileiro. E por ele ter sido ator e diretor, eu perguntei pra ele na entrevista se ele teve alguma dificuldade. Inclusive, tem episódio do Podestress com esse papo aqui pra vocês. Eu só desci aqui na timeline pra conferir. Boa. E o Alexandre, ele falou o seguinte, cara, é muito difícil você ser diretor e ator de uma mesma produção, porque você precisa se criticar de fora, né? Você grava, você atua tudo e depois você sai e aí você se dirige. E ele dizia que, na cabeça dele, ele dividia essas atuações em planilha, assim. É como se você, tipo, de tal horário a tal horário eu sou ator, de tal horário a tal horário eu sou diretor. Então, eu acho que é uma atuação um pouco complicada, você ser ator e diretor de si mesmo, né? Então, eu imagino que talvez o Chris Pine tenha passado pelas mesmas coisas que o nosso querido Machafer. E por isso, ele mesmo foi reassistir depois das críticas o filme e entendeu as críticas, mas falou que fez o melhor que ele pôde e tá tudo certo, gente. Ninguém faz coisas perfeitas o tempo todo. Cara, eu tô doido pra mim. O importante é fazer. Eu também, deve ser um filme muito engraçado. Deve ser muito engraçado esse filme. Enfim, fica a nossa dica, então, cara da piscina, vá lá enaltecer nosso querido Chris Pine e sua estreia como diretor. E aí, a gente vai agora pra uma outra estreia. Pra quem não gosta de rir. Não, e essa é uma estreia que, como diriam os nossos tiktokers da geração Z, é uma estreia Nepo Baby. Uh, o que é Nepo Baby? Eu não tenho ideia do que é Nepo Baby. Não? Eu não. É quando você tem os filhos, os netos, os sobrinhos, algum descendente de pessoa famosa. Ah, tá, nepotismo, né? Sendo famosa também. Só que aqui, é uma Nepo Baby de qualidade, tá, meus anjos? Não é qualquer Nepo Baby, não. É Nepo Baby de quem? Do Shyamalan. Uh! Então, você respeita esse DNA, tá bom? Nossa! Vamos respeitar o DNA de Shyamalan, porque ela já chegou com dois pés na porta, metendo os observadores no cinema. Então, a primeira vista, quando eu vi esse título, né, os observadores, eu fiquei lembrando daquele monstro de DVD, que é um olho gigante, que ele tem vários tentáculos, com vários olhinhos. Aham. Porque, a partir do trailer, parece que a gente não vê o monstro. Sim. Que nem daquele filme. Você não vê quem é o observador. Não vê. Sim. Isso é sensacional. É muito bom. Nossa querida, a Shana não tá sozinha nesse projeto, porque o papai dela, nosso querido Shyamalan, ele produziu o filme, então você tem ali uma robustez com assinatura nessa história. Conte pra gente, Pana Mendes, quem são os observadores? Então, uma menina, chamada Mina. Olha, Mina. Ela vai fazer uma road trip, pelo que parece, pelo oeste da Irlanda. E aí ela fica perdida numa floresta assustadora, que se queira. É isso, né, gente? Obrigada a todos. Ela sai do carro, olha pra trás, não tem mais carro. Aí olha pra frente, tem um barraco, uma casa, um abrigo. Aí ela encontra refúgio nesse abrigo, mas não é tão seguro quanto parece. Óbvio que não, ela tá sozinha na floresta, ela tá doida. Dentro desse abrigo tem mais três estranhos, totalmente apavorados, que não sabem quanto tempo estão dentro daquele abrigo. E à noite eles são vigiados e perseguidos por criaturas misteriosas, que eles nunca conseguem ver, mas que parece saber tudo sobre eles. Olha, e existe uma máxima, para quem não sabe, de quando você está passeando numa floresta desconhecida, especificamente. Se você ouve um barulho, você não ouviu. Se você vê um movimento, você não ouviu. É verdade. Entendeu? E aí se você não viu e não ouviu, continua no seu e não existe. Exato. Enquanto você não der atenção para tudo aquilo que você não viu e não ouviu, Não existe. Aquilo que você não viu e não ouviu, não está te vendo também. Exato. Essa é a máxima do medo. Mas e aí, o que que rola? Cara, é um grande mistério, né? O filme é sobre esse grande mistério. Para descobrir. Exato. A pessoa entra e aí meio que ela entra num jogo. E todas as pessoas que encontram o observador, são pessoas que desaparecem e não voltam mais para o abrigo. Gente, você não viu, você não ouviu. Mas meio que todo mundo é forçado para sair do abrigo de noite. Claro, gente. Porque o observador que você não viu e não ouviu, quer que você veja e ouça. Eu já estou até confusa. Me lembrou um pouquinho aqueles jogos mortais. Ah, só que com vibe, né? Porque a família Shyamalan... Meio aquele... Eles têm uma energia meio seduzente do terror, assim. Porque não é o terror de jump scare. Não é o terror de te fazer ficar sonhando com aquilo. Não. É um terror inebriante, assim. Que eles vão te encantando com a história. Vão te levando. Então, assim... Estou curiosa para ver o que a filhinha Shyamalan fez. Então, me lembrou um dos filmes que, para mim, foram mais assustadores na adolescência. Qual? A Bruxa de Blair. Nossa, esse filme é bem assim, né? Porque você vai junto, assim. Eu não tenho coragem de ver de novo, sabia? Eu também nunca mais vi de novo. É... Valeu pela experiência. Valeu! Valeu, Lushayamalan! E a gente sabe que, toda semana, a UCI tem para você o filme da semana. E aí, o filme desta semana, até o dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Que bonitinho. E também tem diquinha para vocês. É o filme Imaculada. Tem algo? Tem coisa mais romântica? Ah. Olha, para quem gosta de terror, é um bom programa. Porque, no primeiro susto, tu já dá aquele abraço e já está no amorzinho, gente. É o, assim... Marra, porque comédia, geralmente, tu não abraça muito. Porque tu fica rindo, se divertindo e tal. O terror é a melhor dica para o Dia dos Namorados. O terror aproxima. Aproxima, exatamente. E lembrando que o filme da semana é aquele que você paga R$11,50 na meia entrada. Caramba, Crisinha! Então, vá assistir Imaculada, filme da semana, na UCI, até o dia 12 de junho. Sensacional! Agora, o spoiler, Cris. Ah, qual spoiler? Cris, qual é o filme que você mais espera assistir esse ano? Divertidamente. Então, a UCI já abriu a pré-venda para Divertidamente. Olha, eu não queria ser clichê, mas eu estou muito ansiosa. Eu estou muito ansiosa. E vai ter combo especial para o filme com o balde das emoções, Cris! Ai, gente, eu vou comer pipoca. Pôr ansiedade, pôr ansiedade no meu colo. Exato. Isso vai ser muito icônico. Eu amo muito Divertidamente. Eu acho que é um filme que mexe com a gente, sabe? Faz a gente lembrar da infância, da adolescência. Questionar o primeiro emprego, o primeiro namorado. Tudo que aconteceu na nossa vida e que a gente deixou as emoções invadirem a nossa alma. É lindo demais. Passa na cabeça dela, Cris! Exato. Então, teremos Divertidamente 2 chegando nos cinemas da UCI no dia 20 de junho. Boa! Já garanta seu ingresso, já garanta seu combo de pipoca lá no site da UCI. Sim! Para você chegar assim, altíssima qualidade, plena, sem nenhuma emoção exagerada para absorver as emoções da Riley para o seu corpo. É isso aí. Que é isso que funciona indivertidamente, né? Exato. A gente vira Riley por 5 minutos. É. E aproveitando que essa semana agora tem dia dos namorados, o que você vai me levar para fazer o que, Rondamente? Cris, eu vou levar você para ver um filminho. Vai me levar para ver um filminho? Na sala VIP da UCI? Na sala VIP da UCI? Com chão pão e pipoca? Por que não? Na Deluxe? Você merece o melhor. Eu mereço o melhor, gente. Eu concordo. Não posso discordar dessa coisa. E o que você vai me fazer? Vou te dar um gift card da UCI para você me levar no cinema, parabéns. Sensacional. Olha a troca. Eu ganho, ele ganha, todo mundo ganha e você pode ganhar também. É isso. Tem gift card para você dar de presente para o seu namorado, para a sua namorada, para você levar a pessoa que você ama ao cinema, gente. Ou enaltecer essa pessoa para ela usar um dia. É tipo um despa, entendeu? Para quem gosta de cinema. E se você está solteiro, compra para si mesmo. É isso. Nossa, eu amo ir no cinema. Você merece um presente. Vou falar para vocês. Eu amo ir no cinema sozinha. Eu acho que é uma experiência terapêutica muito pessoal, assim. Muito legal, muito interessante. Como diria Marisa Monti, superiormente interessante. Não, mas é muito bom ir sozinha. Mas é muito bom ir... Eu tudo romântico aqui, planejando um date no cinema. É bom ir sozinha, mas é melhor ainda ir com você quando é melhor. Ah, linda. Ah, dê o gift card de presente. Está disponível nas bilheterias da UCI, no site. Você pode garantir este gift card. Sim. E é um presente, assim, maravilhoso, né, gente? Cineminha é sempre bom para todo mundo. Bom, conta aqui para a gente qual é a sua estreia da semana favorita. Boa. O que você está mais ansioso, ansiosa para ver nas telas do cinema. Além de divertidamente, porque quem é ansioso já está ansioso. É verdade. Lembrando que julho tem Deadpool e Wolverine. Tem várias coisas vindo aí ainda no segundo semestre. Sem noção que a gente está só em junho e a gente já viu um monte de coisa incrível no cinema esse ano. Eu tenho, Crisiqueira. Eu amo cinema. Lembrando que quando você for na UCI, marca a gente, arroba Crisipanda ou arroba UCI Cinemas, que a gente quer você curtindo o seu filminho. Ajude a esse podcast chegar além dos horizontes. Se você quer. Dê um like no YouTube, se você está no YouTube. Mas se você estiver no Spotify, comente e avalie em cinco estrelas. Compartilha com os seus amigos. Isso aí. Como eu falei no início deste podcast, este daqui é o seu momento de agenda cultural. Exatamente. A gente vem aqui, te conta sobre os filmes, te dá umas dicas boas de promoção, te convida para ir para o cinema e aí a gente se encontra na UCI. Sensacional. Beijos. E obrigada por ter conferido mais um Pó de Estreias. Semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau.